Olá, sejam bem-vindos ao canal Assistência Técnica e Informática de Angola. Normalmente este canal é mais conhecido por A de Angola. Na tela de vocês outra vez, como é de hábito, Abel Pedro Insamé. Para quem deseja viajar e no processo de organização de documentos, sabe que para viajar é necessário ou importante anexar o print da viagem, ou seja, um documento que comprova que no dia que você pretende viajar tem data disponível para voo, ida ou volta. Então, neste vídeo eu vou lhe ensinar como fazer este print de viagem de ida e volta para você mostrar no consulado. Vale salientar que esta videoaula é válida para todos os países, né? Angola, Portugal, Alemanha, França ou qualquer outro país, né? Então, sem mais enrolação, nós vamos começar mais antes. Eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal A de Angola. Neste momento contamos com 9 mil inscritos e o desejo é que este canal cresça pelo conteúdo que nós temos transmitido para vocês, de forma gratuita. Se quiser entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, a B1 Samba, e você pode entrar em contato comigo normalmente. Se tiver uma dúvida neste mesmo vídeo, comenta e eu vou responder a sua dúvida. Lembrando que nós temos aqui um grupo no WhatsApp e no Telegram. No WhatsApp a gente fala sobre agendamento, no Telegram a gente vende divisas. Para vocês que estão a viajar, vão precisar de euro, dólar ou qualquer valor monetário internacional, nós temos disponível. Então, não vou mais enrolar e vamos logo para o nosso navegador. Lembrando que este processo é muito simples. Você, quem sabe, se tira o processo da TAG, vou tentar fazer rapidamente da TAG e da TAP. O que ele ficará mais em conta, tu podes ficar com ele. Ok? Ok? Então, pesquisei TAG e TAG. Eu vou abrir o meu site da TAG. Enquanto o da TAG está processado, vale recordar pessoal que a data de viagem deve coincidir com o dia que você pretende ir. Deve coincidir com o seguro de viagem, deve coincidir com o alojamento. Se não coincidir, automaticamente o teu visto vai ser aprovado. Ok? Ok. Se só vais e não vais voltar, clica só ida. Se vais e voltas, ida e volta. Vou clicar e volta. Vou colocar aqui, por exemplo, Portugal, Lisboa. Lisboa, tu podes colocar aí Frankfurt, tu podes colocar aí Dortmund, Monique. Isso depende de ti, né? Ou Paris, ou depende de ti. Quero viajar para dia, quero viajar dia 29, né? Supondo. 29. 29 e vou regressar dia 31. Lembrando que quanto menos o dia, mais caro fica o preço do voo, né? Vou pegar aqui e pesquisa. Aqui também na data, rapidamente. Ok? Olha, por exemplo, se você quiser viajar dia 27, que ele significa que no dia 27 não tem voo disponível, né? E não tem como você confirmar na embaixada que você vai viajar esse dia. Então, dia 29 de junho tem voo disponível. E tá bem caro, 978 mil quanzas. É aquilo que eu disse. Quanto mais próximo for a viagem, E mais, e poucos meses para você viajar, pouco tempo para você viajar, o preço fica muito alto. Por exemplo, eu fiz de uma cliente que bateu a 400 mil quanzas, tá vendo? Já. Econômico. Vou levar isso aqui. Isso é só para mostrar no consulado. E no dia 31 de julho também tem, também tem, tem voo para voltar, né? E vocês podem verificar que o preço já diminui, né? Para 400, né? Ok? Ok. Vou clicar no meu conhecimento e continuar. Enquanto isso, tá processado, vou parar o... Vou parar a TAP, né? Vou parar a TAP e já disse, Para quem vai ficar, uma única, Para quem vai e volta, é só clicar e daí volta. Para onde? Lisboa. Lisboa. Ok? Portugal. Ok. Sou um adulto, né? Vou clicar. Excelente. Se for mais de uma pessoa, É só clicar ali para adicionar as pessoas, né? Enquanto o processo eu vou aqui. Colocar o nome do passageiro. Abel Samba. Nacionalidade. Agora, tipo de documento, passaporte, número. Ok? Número de passageiro frequente. Epa, não tem. Selecionar contato. Angola. Selecionar número. Ok? Bairro onde seja o que é. Essas vírgulas têm que sair, né? Não precisa. Muito grande. Ok? Ok. Selecionar o país de região, Angola. Por favor, lembra-me dos dados. E continuar. Aqui, vamos escolher os dias. 29. Ok? E 31 para voltar. 31. Tipo, não tem nada para disponível. Deixa eu ver. Não tem disponível. Vou clicar. 20. Ou não tem. 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 Ok? Ok. Então, aqui eu vou escolher classe econômica. Exê. Está bem caro, né? Nossa. Epa. Como isso é só um exemplo. Vou clicar isso aqui. Classe econômica. Esse plano aqui. A vinda também econômica. Este plano aqui. É só para mostrar um comprovativo que diz ou mostra para o consulado que na data que eu desejo viajar, tem voo disponível, né? Está a processar. Vamos aqui. Refeição. Bagagem. Eu vou continuar. Não preciso disso. Vou comer a comida básica aqui. Não lá. Aqui adicionar alguma coisa. Não vou adicionar absolutamente nada. Vou colocar em português. Opa. Acho que não dá mais. Vou clicar continuar a reserva. Vou clicar aqui. Continuar para pagamento. Rapidamente criei a vossa conta, né? Eu não gosto de colocar a senha, né? Ok. Coloquei a minha conta. Adicionar detalhes do passageiro. Vamos adicionar detalhes do passageiro. Adicionar os detalhes do passageiro. Vou colocar o senhora. Bem-vinda a Vila Caia Samba. Ok? Sexo feminino. Data. Uma data fictícia, né? Uma data fictícia. E aqui deixo assim. E vou clicar salvar dados do passageiro. Ok? Ok. Aqui pode adicionar mais detalhes, né? Sobre, por exemplo, em caso de emergência, né? Vocês vão ligar para quem? Blá, blá, blá. Teu e-mail. Móvel. Angola. E vou colocar o número, né? Da pessoa que vai viajar. Ou o número de emergência. Atualizar dados. Ok? E vou clicar continuar para o pagamento. Ok? E aqui já está Bel Samba. Ignorar o passo. Não quero escolher lugar. Não vai aumentar na tarifa. E aqui, pessoal, é só... Para quem usa Multicast Express, é só colocar o número de telefone. Né? Para quem não usa, usa o cartão de crédito, né? Mas tu vai colocar o teu número de telefone. Depois de colocar o teu número de telefone, clica em Li e Aceito. Vai receber uma mensagem. Mas não faça o pagamento, né? Porque isso é só uma reserva. Está processado. Alojamento. Esquece. Não preciso de alojamento. Me mandaram um código de reserva, né? Que é isso aqui. Deixa eu verificar. Acho que ele manda um código de publicidade. Foda-se. Gerenciar sua reserva. Clica em Gerenciar sua reserva. Por que eu não faço aqui um printer? Se for para fazer, eu clicaria Ctrl-P, né? Que é para imprimir. Mas tem algumas informações que eu não gostaria que aparecesse, né? Que aparecesse aqui. É a razão pela qual eu não faço aqui, pessoal. Ok? Gerenciar minha reserva. Adicionar as minhas reservas. Ok? Pessoal, vamos clicar Ctrl-P. Ctrl-P para imprimir. Para imprimir. Nesse caso, não vamos imprimir. Vamos clicar guardar como PDF. Vamos guardar. Vamos guardar. Eu vou guardar no meu trabalho, né? Gestão de reserva. Ok? E vamos agora na tag. Né? Esse aqui. Ok. Vai vir assim para você fazer o pagamento. Não faça. Copia o código da reserva da tag, né? Copiar. Depois de copiar, né? Vamos clicar tag. Para ir na página inicial. Está processado. E vamos clicar minhas reservas. Depois de fazer isso, tu vais colocar o código da reserva e o apelido da pessoa que você fez a reserva. Vamos clicar confirmar. De onde o barulho? Ok. Não encontrou. Vamos tentar novamente. Sobrenome. E procurar. Ok, pessoal. Vocês podem ver que foi encontrado, né? E vamos clicar com o trope também para imprimir, né? Vamos clicar guardar. Tag reserva. Ok. E vamos para o nosso ambiente de trabalho para ver o nosso print de voo. Vamos abrir aqui da tag. Ok? Vocês podem verificar que tem aqui os dados da pessoa que vai viajar, né? Da pessoa que vai viajar. E também tem a data de viagem de ida. E tem a data de viagem da vida. Na verdade, o print de voo é para você mostrar, comprovar na embaixada ou no consulado que no dia que você pretende viajar, terá voo disponível. Por isso é que é importante você fazer o print de voo para você viajar. E tem que ter a data. Tem que ter os dados da pessoa que deseja viajar no meu canal. Lembrando, tem que ter a data de partida, né? E a data da vinda. E se esquecer o nome do passageiro ou passageira que vai viajar. Meu nome é Abel Pedro Samba. Espero que por hoje é tudo. Qualquer dúvida ou inquietação, me puxa. Para mais informação, é só você... Para mais informação, é só você me puxar no meu Instagram e deixar uma mensagem. Abel Samba. E não seja mal educado, se inscreva mesmo no meu canal.